Um alô pros caminhoneiros de todo o Brasil B de Love Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desvaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desvaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Um alô pra galera que tá rodando o aplicativo em todo o Brasil E aí, bora beber? Chora, vida! Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desvaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desvaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Essa vai tocar no céu, paredão O alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil Essa é pra machucar o coração dos apaixonados E aí, bora beber? Chora a vida! Beat Love Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o dia Eu e você Se encontra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Essa vai tocar no céu, paredão Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o dia Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Essa vai tocar no céu, paredão Essa é pra quem tá comendo água na porta do depósito E aí, bora beber? Chora a vida Beat Love Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Dei um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem, quando chega Vai ver, já fiz as malas Que ser é mais que ter Uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu acordo estressada Às vezes tarada Vou lá preparo chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blinda Da Bahia da Foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembra das teta Na primeira gaveta Tem nossa sorte em toda parte do planeta Desenhei com caneta Nós dois na bilimeta Vermelho sangue E eu de touca e você de jaqueta Rasgando a cidade toda na madrugada Anda marcha lenta e a vida acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu acordo estressada Às vezes tarada Vou lá preparo chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blinda Da Bahia da Foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Essa é pra machucar o coração dos apaixonados Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Dei um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chega vai ver já fiz as malas Quiser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu acordo estressada Às vezes tarada Vou lá preparo chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blinda Da Bahia da Foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu acordo estressada Às vezes tarada Vou lá preparo chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blinda Da Bahia da Foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir O arquivo da sofrência Essa é pra machucar o coração dos apaixonados E aí, bora beber? Chora a vida Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro do rio Quer ser meu pássaro do rio Quer ser meu pássaro do rio Procurei entender por quê Eu sem você já não dou E nem sei voar E sonhar E sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Não vai valer a pena Montar essa cena E ver meu roteiro Há um tempo inteiro Só você Essa vai tocar no céu, paredão Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro do rio Quer ser meu pássaro Procurei entender por quê Eu sem você já não dou E nem sei voar E sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Montar essa cena E ver meu roteiro Há um tempo inteiro Só você Por quê? Por quê? Essa vai tocar no céu, paredão O alô O alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil Beat Love Beat Love Pra alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa E a falha desse relacionamento Foi eu ser de outra E a pior parte Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E aí, bora beber? É Chora, vida Chora, vida Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa E a falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Essa é pra machucar o coração dos apaixonados E aí, bora beber? Chora, vida! Beat Love Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E um apuro eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas inspirei comigo e que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva O alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos E eu não sei se rasgo ou jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E um apuro eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas inspirei comigo e que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas inspirei comigo e que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Bloquinho da sofrência! Um alô pros caminhoneiros de todo o Brasil Essa é pra machucar o coração dos apaixonados Beat Love Perdoa se tô te ligando, amor, nesse momento Mas fazia falta de escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que tô quebrando o nosso juramento Sei que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade Morrendo em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho O mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor E aí, bora beber? Chora vida Chora vida Essa vai tocar no sem paredão Perdoa se tô te ligando, amor, nesse momento Mas fazia falta de escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que tô quebrando o nosso juramento Sei que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho O mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Block, que mulher sofrência Essa É pra quem tá comendo água na porta do depósito Essa vai tocar no céu, paredão B de Love, a banda do seu coração E aí, bora beber? Chora, vida! Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secar seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Oposto onde você deixou seu carro Com o celular na mão e uma olhada arrependida Só no contato amor foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de vencer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido, me fala dele E sai da minha vida cantando Eu tô no pátio, no posto Louco, louco, louco Ela volta pro outro Coração aqui no buru Onde eu fingido Gosto Mas transar com alguém de outra vez Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Essa é pra machucar o coração dos apaixonados Beat Love Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secar seu cabelo molhado Logo em seguida A gente vai sentir dor Onde você deixou seu carro Com o celular na mão e uma olhada arrependida Só no contato amor foram doze mensagens E cinco ligações E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido, me fala dele E sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela volta pro outro Coração aqui no buru Onde eu fingido Gosto Mas transar com alguém de outra vez Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela volta pro outro Coração aqui no buru Onde eu fingido Gosto Mas transar com alguém de outra vez Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Bloquinho da sofrência Bloquinho da sofrência Essa vai tocar no céu, paredão E aí, bora bebê? Chora, vida! Beat Love Você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça Meio puta que pariu E o pior é que cê nem desfaça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse rinque cê tá tomando Me fez enirar Será que cê deixou participar? Vou vontade de ser escandinho Votar sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Eu fico molhadinho Ai, essa língua passando Vou vontade de ser escandinho Votar sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Eu fico molhadinho Ai, essa língua passando em mim O alô pra galera que tá rodando aplicativo Em todo o Brasil Você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça Meio puta que pariu E o pior é que cê nem desfaça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse rinque cê tá tomando Me fez enirar Será que cê deixou participar? Vou vontade de ser escandinho Votar sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Eu fico molhadinho Ai, essa língua passando Vou vontade de ser escandinho Votar sua sede bem devagarinho Votar sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Eu fico molhadinho Ai, essa língua passando em mim O que eu já sofreu esse? Votar sua sede bem devagarinho 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 O arrependido O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barri E agora além de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão No caminhão da rua Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco E o meu drama E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi, amor, tô com saudades E toda preocupada perguntando Como foi meu dia Oi, balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mentes e sorrisos Ela merece que eu seja mais bem homem do que isso Essa é pra machucar o coração dos apaixonados E aí, bora beber? Ei, chora, amiga Uma camisa esconde um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barri E agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da vó No caminhão da vó Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco E o meu drama E o meu drama Já começa na garagem Quando ela me recebe Oi, amor Tô com saudades E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oi, balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Não faz sentido Mente e sorrisos Ela merece que eu seja mais bem homem do que isso Boa vida sofrência! Essa é pra quem tá comendo água na porta do depósito E aí, bora beber? Chora, vida! Beat Love Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vem Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar No fim do arco-íris vai estar Toda paz no nosso amor O alô pra galera Eu e você Eu e você Lá fora a chuva cai E acabar de vez com essa dor E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda paz no nosso amor Bloquinho da sofrência Bloquinho da sofrência Bloquinho da sofrência Essa vai tocar no céu E aí Bora beber Chora vida Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora De me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas impressionante se fez Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua pata ousada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua pata ousada Na minha boca Mudou esse cara Menos de um maluco Na noitada Essa É pra machucar o coração Dos apaixonados Um alô Pros caminhoneiros De todo o Brasil Deixei uma gaveta Reservada Pra guardar Seus vestidos Quando você vai Lá em casa Eu fico ouvindo Nos seus áudios Antigos de uma hora Atrás O boca Que me traz paz Tá na hora De me apresentar Pra sua família Ou vai ficar Me escondendo Na galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas impressionante se fez Eu era o mala Os porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua pata ousada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Os porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua pata ousada Na minha boca Mudou esse cara Menos de um maluco Suco na noitada Boa! Quinta sofrência! Essa é pra quem tá comendo água na porta do depósito! E aí, bora beber? Chora a vida! Essa é pra quem tá comendo água na porta do depósito! Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Eu nem sei Quantas vezes O meu dedo foi no enviar E eu desviei Se eu mando que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter corpo Vai ter foto Com a agenda Vida nova E toda vez que for pra deixar Ela Eu deixo quieto É que às vezes a vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo E toda vez que for pra deixar Ela Eu deixo quieto É que às vezes a vontade dá Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um covarde a sorrir E o medo de te beber Os meus argumentos começam perdidos Ai quem diz que eu envio Essa é pra machucar O coração dos apaixonados Hoje eu acudei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mudei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo Foi no enviar E eu desviei Se eu mando que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Some na hora Se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter corpo Vai ter foto Com a agenda Vida nova Que toda vez Que toda vez que for pra deixar Ela Eu deixo quieto É que às vezes a vontade dá Te mandar pra longe Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que for pra deixar Ela Eu deixo quieto É que às vezes a vontade dá Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um covarde a sofrer E o medo de te perder Os meus argumentos começam vendidos Aí quem diz que eu envio O que dá sofrer Essa Tchau Essa vai tocar no seu paredão E aí, bora beber? Chora a vida! Beat Love Com a bolsa da Chanel no braço Ou com uma sacolinha de supermercado Com doce Gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remenado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu iria te amar do mesmo jeito Falando fluentemente em umas três línguas Ou cheia de sotaque do império Acordando, sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de uma rumo Resolto, camarão, ouvir um tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo sorriso Sete bilhões de pessoas no mundo Que você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você O alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil Falando fluentemente em umas três línguas Ou cheia de sotaque do império Acordando, sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de uma rumo Resolto, camarão, ouvir um tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo sorriso Sete bilhões de pessoas no mundo Que você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você Boa, que muita sofrência Beat Love Essa é pra quem tá comendo água na porta do depósito Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio Mas eu não ficou legal Mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô se sentindo Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Essa vai tocar no céu, paredeão O alô pra galera que tá rodando aplicativo Em todo o Brasil Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Um alô pros caminhoneiros de todo o Brasil E aí? Fora bebê? Chora, vida! BD Love A banda do seu coração Eu tenho raiva de você Porque você beija bem demais Na cama você tem o poder Te tira a minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando o arrumado nunca mais Juro que eu não corro mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Essa é pra machucar o coração dos apaixonados E aí? Fora bebê? Chora, vida! Eu tenho raiva de você Porque você beija bem demais Na cama você tem o poder Te tira a minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando o arrumado nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais E aí? Essa vai tocar no céu, paredão. Mande um oi pra ela na minha frente agora. Eu quero ver seu celular agora. Eu quero ver suas fotos. Eu quero ver seus vídeos. Eu quero ver tudo. Mande um oi pra ela na minha frente aí, vá. Beat Love. Você já foi de azer nos meus contatos. Já é minuto das conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mais um detalhe nascapou do seu olho. Você cismou com contato diferente e disse, me fala com ela agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver ela falando com você. Pra eu ver seu grau de intimidade, se o nada a ver tem mesmo nada a ver. Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder. Você dá uma mensagem de provar o que você vale ou vai me perder. Aí eu vou falar o que não teve o que fazer. Beat Love. Mande um oi pra ela aqui na minha frente agora. Você já foi de azer nos meus contatos. Já é minuto das conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mais um detalhe nascapou do seu olho. Você cismou com contato diferente e disse, me fala com ela agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver ela falando com você. Pra eu ver seu grau de intimidade, se o nada a ver tem mesmo nada a ver. Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder. Você dá uma mensagem de provar o que você vale ou vai me perder. Aí eu vou falar o que não teve o que fazer. Essa é pra machucar o coração dos apaixonados. Um alô pros caminhoneiros de todo o Brasil. 29 Tô lutando contra essa vontade de brigar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Gostei que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Essa vai tocar no céu, paredão O alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil Tô lutando contra essa vontade de brigar Digitei seu número, mas tive que apagar Me escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Gostei que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós O alô pra essa galera que tá tomando uma na frente do depósito Lembrando da sua ex E aí, bora bebê? Chora Vieta Chora Vieta Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar E aí, bora bebê? Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre intenção de traição Eu beijou a solteira de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que dá É sempre corrido Amor do quarto de BR Igual dois subjetivos Quero alguém que não tenha alguém Do nasci pra ser segredo de ninguém Do nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que dá É sempre corrido Amor do quarto de BR Igual dois subjetivos Quero alguém que não tenha alguém Do nasci pra ser segredo de ninguém BIT9 A banda do seu coração Boa, que me dá sofrência Essa vai tocar no seu paredão Um alô pra essa galera que tá comendo água Curtindo a ser esta limpa 1.0 pra paredão E aí, bora beber? BIT9 Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Tô na vaquejada mas com a mentinela Tô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Eu chorei, 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 chorei Já tem cavalo correndo Já tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Tô na vaquejada mas com a mentinela Tô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Eu chorei, 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 chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu jurei Bloquinho da sofrência 29, a banda do seu coração Um alô pros caminhoneiros de todo o Brasil Bloquinho da sofrência E essa música vai pra quem tá tomando uma na frente do depósito Curtindo a seresta, animar um ponto zero pra parede Canta comigo assim Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala não, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe me de cor Que isso é eu O que sua boca xinga O coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou E aí, bora bebê Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala não, mas depois cê me liga Porque na cama Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe me liga Mas sua saudade sabe me de cor Que isso é eu A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Beat Love A banda do seu coração Bloquinho da sofrência Um alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil Bloquinho da sofrência E essa música vai pra quem tá tomando uma na frente do depósito Se for bebê pode digitar vida Fala toda a verdade Diz pra mim, diz pra mim, diz pra mim Eu sei que suas amigas são te chamando pra curtir Tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando esse hit começar a tocar Tu vai pegar no celular E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas são te chamando pra curtir E que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando esse hit começar a tocar Tu vai pegar no celular E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 O alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil E aí